O Vitinho, na véspera do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, que filme passa na cabeça de vocês, jogadores do Botafogo? Passa um filme muito legal, pelo menos na minha cabeça, de superação ao longo do Campeonato. Nós começamos mal e ao decorrer do Campeonato a gente mostrou quem era realmente o nosso time, o grupo todo e graças a Deus conseguimos o acesso, que era importante. E agora essa final aí que pode coroar esse final de ano maravilhoso. Qual foi a melhor parte, a pior parte desse filme? Qual foi a parte de terror, a parte de comédia até? Então, eu acho que a pior parte foi o começo mesmo, né, cara? Que aí não vem a vitória, os resultados não vêm, aí começa a dúvida em cima do grupo, em cima dos jogadores. Então, eu acho que depois que passou esse furacão aí, a gente conseguiu botar o trem nos trilhos aí, chegando nessa final. E eu acho que a parte boa é agora, cara. Foi o acesso, claro, né, todo mundo esperava e também para acabar esse campeonato aí com a final. E se Deus quiser, com o título, claro, respeitando a equipe do River, né, mas é a nossa vontade, né, de vencer o campeonato. Eu acho que é isso. Desde o começo lá, a parte ruim é nesse final agora com o acesso e a final, junto. E o que o torcedor pode esperar do último capítulo dessa novela, da parte final desse filme? Ah, esperar o final feliz, né, cara? Porque a gente vai tentar, pelo menos, como a gente está vindo fazendo grandes jogos contra grandes times, times que eram sempre favoritos contra a gente e a gente sempre respeitou. Teve time que não respeitou tanto o nosso grupo, né, então acabou ficando para trás, mas isso aí é coisa que acontece no futebol. Mas a gente, mais uma vez, vai respeitar o River, porque estar na final não é fácil. Então, nós parabéns para o River também de estar nessa final, mas é uma coisa que a gente quer muito. Vitinho, River Plate você conhece, né, da Argentina, e o River do Piauí, o que vocês sabem do time? É um time muito qualificado, cara, que toca bem a bola, tem atacantes de grande mobilidade na frente, não é atacante que fica fincado lá dentro da área, consegue sair da área bem, tem jogadores que dão belos passes ali, que a gente percebeu durante o vídeo. É um time que a gente tem que tomar muita atenção, né, porque não está na final à toa, igual eu disse. E é um belo time, cara, é um belo time, tem que prestar bastante atenção, entrar ligado como a gente tem entrado em campo nas primeiras partidas, né, que a primeira partida é muito importante dentro de casa, então, para não tomar gols também. Na partida, na última partida contra o Remo, o Canela foi um jogador elogiado. Agora tem o Nunes, a volta do Nunes. Volta o Nunes, fica o Canela, jogam os dois, qual que é a sua preferência? Eu não tenho preferência, a preferência tem que ser do Marcelo, né, cara? Acho que quem comanda o time é ele, então, eu não tenho preferência. Quem jogar, eu já falei aqui várias vezes, que quem jogar vai tentar dar conta do recado. Quando o Nunes estava, estava jogando muito bem, quando o Canela entrou agora, também entrou muito bem, como sempre, todos os grupos estão fazendo, então, acho que quem o Marcelo optar ali para jogar, vai jogar muito bem, se Deus quiser. Vitinho, boa tarde. O Botafogo tem conseguido êxito na Série D, fazendo o resultado no primeiro jogo dos confrontos. Foi assim contra o Crack, 3x0, foi assim contra o São Caetano, 2x1, e foi assim contra o Remo, 1x0. Novamente, faz a primeira partida aqui. E o River tem uma dificuldade em jogar fora de casa. Você acha que isso conspira a favor do Botafogo, ou seja, essa história de fazer o resultado em casa para depois jogar com o regulamento debaixo do braço e aí que soltar o grito de campeão? Sim, igual eu já falei, comento com alguns, eu sempre preferi, cara, eu joguei, acho que 3 Série D aí, Série C, sempre, eu preferi sempre ter o primeiro jogo em casa, porque se você fizer um resultado bom para depois tirar, hoje em dia é muito complicado, porque hoje em dia a zaga estiver bem postada ali atrás, é complicado, mas assim, o histórico é muito bom, mas é cada jogo é um jogo, né? Então, a gente vai tentar tirar uma vantagem, mas se não conseguir é não tomar gol. Acho que se não tomar gol é muito importante também, entendeu? Porque a gente não tomar gol, se fizer um lá, eles vão ter que fazer dois, entendeu? Então, acho que é uma coisa que, igual eu falei, o histórico é muito bom, mas o mais importante mesmo é vivenciar esse jogo agora. Os jogos que já foram, a gente conseguiu isso, mas esse que vale, acho que é o primeiro jogo ali, que a gente tem que entrar em atento para não tomar gol. O campo do Mangueirão, lá a gente vê na televisão, sempre achou que fosse um pouco maior, né? A gente estando ali perto, porque aqui é um campo normal, né? O Botafogo tem um campo largo aqui, e o River também joga no campo de dimensões grandes, que é o Albertão. Você acha que eles não vão ter dificuldade, conforme as equipes que vinham aqui em Ribeirão Preto enfrentar, o Crack, São Caetano, em relação à dimensão do gramado? É, isso ajuda bastante, né, cara? Porque quem joga em campo grande, tem uma dimensão, sabe das dimensões do gramado, mais ou menos, tem uma noção, assim, de dar um lançamento, de dar um passe, né? Então, eu acho que, quanto a isso, eu acho que não vai influenciar muito na equipe do River, da forma deles jogarem, porque eu não sei como é que é o gramado lá deles, né? O gramado que é bom, então, não sei se isso também vai fazer uma diferença para eles, mas o que for para se tomar que seja para a gente. A gente sabe que o apoio da torcida tem sido fundamental nesses jogos, né? E, mais do que isso, a premiação de vocês, a gente sabe, do título, depende muito dessa boa renda do Botafogo nesse jogo, né? Queria que você fizesse um apelo, porque faltando aí um dia para a estreia, a gente vê que está um pouco parado, mas acho que o apoio de vocês, jogadores, em chamar o torcedor, acho que vai ser muito importante nessa hora, mesmo faltando poucos minutos para a partida. Não, é importantíssimo, né, cara? Como sempre foi ao longo do campeonato, a torcida sempre esteve do nosso lado ali, vindo e fazendo a parte dela, e a gente lutou bastante junto, e agora é um momento muito bom, né, para a torcida vir apoiar, para conseguir um título aí que o time, que o clube, tanto necessita, assim, de brasileiro, então acho que se eu faço um apelo aí aos torcedores para vir para ajudar a gente, porque a gente necessita da ajuda de vocês, que é super importante, então eu prefiro que a torcida venha, compareça e que a gente saia com uma boa vantagem aqui. Ô, Vitinho, você falou no começo para o Aranha que não toca pandeiro, como é que é a concentração aí na véspera de um jogo decisivo, no final? O que vocês fazem na concentração? Jogam videogame? Fazem um pagode? O que vocês fazem? Não, pagode não, né? Pagode é complicado. Mas, assim, cada um tem uma forma de se concentrar, tem uns meninos que gostam de jogar videogame, eu gosto, tem o pessoal, o Daniel, o Augusto, então, acho que cada um ali da sua forma ali, a dupla de quarto ali que vai concentrar, cada um gosta de fazer uma coisa, tem uns que gostam de descansar bem, de ficar vendo televisão, outros gostam de ver filme, então é uma coisa bem particular de cada um e eu acho que está mais que certo, mas sempre focado no jogo, né? Que está para vir aí amanhã, então, acho que é isso. Faltam dois jogos ainda, né? Mas, se vocês ensaiam algum tipo de comemoração especial para essa final, o Botafogo já fez uma comemoração, um acesso, vai fazer alguma coisa diferente ou não? Não, não marcamos ainda, se marcou eu não estou sabendo de fazer comemoração, assim, de... Você fala como? Não entendi. Não sei, algum tipo de comemoração, alguma festa... Não, não. Porque vocês fizeram uma festa com o trio elétrico... Não, sim, 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 aí é com a diretoria, né? A diretoria que vai ver se vai ter... Claro, primeiro a gente tem que jogar, a gente tem que pensar no horrível, né? Mas, se formos campeões, aí cabe a diretoria para fazer isso aí, entendeu? Para organizar a festa, igual teve a carreata do acesso, então, a primeira coisa é jogar. Depois, se conseguir o título, se Deus quiser, a diretoria que vê aí o que vai acontecer. Mas, essa é a sua primeira final ou você já disputou outras finais? Não, não, já disputei. Como é que foi? Eu fui campeão. Não, mas como é que foi a festa? Cara, a gente foi para uma churrascaria, a gente fez uma carreata, né? Lá na cidade, na minha cidade, lá em Juiz de Fora. Depois, a gente foi para uma churrascaria, comemos e cada um foi para sua casa comemorar com a família, né? Que é importante também.